Boa noite, noite de 11 de setembro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a curiosidade de número 254. Estamos falando de curiosidade dos profetas da Bíblia. E vai aqui mais uma para você. Você sabia que o profeta Ezequiel cortou os cabelos e fez a barba usando uma espada como se fosse uma navalha? Vamos ler isso. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro a tomarás, e farás por cima da tua cabeça e da tua barba. Então, tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Tá vendo? Toma uma faca afiada, como se fosse navalha de barbeiro. Então, ele usa uma faca para cortar a barba e o cabelo, e ainda uma balança para repartir o seu cabelo. Que curiosidade interessante. Por que que Deus pediu isso e tem um significado maravilhoso que você deve ler no livro de Ezequiel, capítulo de número 5. Deus te abençoe. Espero que você gostou da curiosidade de hoje e que você subscreva o nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva todos os dias, nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Subscreva esse canal, divulgue ele entre amigos, familiares, entre aqueles que gostam de estudar a Bíblia. É o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. E ao entrar no canal, clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas organizadas por assuntos para que você estude a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Amém.